Olha só o que eu achei nessa velha escrivaninha Uma autêntica varinha mágica Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar numa boboca De uma minhoca, durminhoca Vira a minhoca, vira a minhoca Você virou, você virou uma minhoca Pula minhoca, dança minhoca Você virou, você virou uma minhoca Virou, virou minhoca Olha só o que eu achei nessa velha penteadeira Um potinho de pó mágico Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar num peludo, de um pelado, de um maluco, de um macaco Vira macaco, vira macaco Você virou, você virou um macaco Pula macaco, dança macaco Você virou, você virou um macaco Virou, virou macaco Acho que essa varinha O meu pai quando criança Usou pra ficar bem forte Rico, belo e o máximo Se você não acredita, então eu vou te transformar nesse momento No elemento fedorento Que é a besta de um jumento Vira jumento, vira jumento Você virou, você virou um jumento Pula jumento, dança jumento Você virou, você virou um jumento Virou, virou jumento Acho que esse pó mágico Minha mãe quando criança Usou pra ficar bem linda Perfumada, charmosinha E fantástica Se você não acredita Então eu vou te transformar Numa gosmenta E fedida De uma danada De uma barata Vira barata, vira barata Você virou, você virou uma barata Pula barata Pula barata, dança barata Você virou, você virou uma barata Virou, virou barata E vocês que estão ouvindo Parecem que não acreditam Na varinha e no pó Mágicos Vocês pensam que é mentira Então nós vamos transformá-los Agorinha Adivinha Uma bichinha Bem burrinha Vocês vão virar um galinheiro De galinhas Vira galinha Vira galinha Vocês viraram, vocês viraram Umas galinhas Pula galinha Dança galinha Vocês viraram, vocês viraram Umas galinhas Vira galinha Vira galinha Vocês viraram, vocês viraram Umas galinhas Pula galinha Dança galinha Vocês viraram, vocês viraram Umas galinhas Viraram, viraram galinhas Viraram, viraram galinhas